meu amigo que beleza aqui é marcos e rosa vem comigo vem comigo porque hoje um dia um tudo muito especial é um de um tudo que muita gente tem pedido vamos entrar vamos entrar lá sejam bem vindos entrem entrem fiquem à vontade que esse de um tudo é um de um tudo que muita gente me pediu de um grande guitarrista chamado de um petrucci então vem comigo que vai ser demais ok João Petruccio larga essa guitarra menino pois é isso é o que o João Petrucci ouviria se ele fosse brasileiro tá mas assim ele deve ter ouvido a mãe dele gritar larga essa guitarra menino 3 milhões de vezes na vida porque o Petrucci é um cara que ele a gente nota pelo que ele toca que ele estuda horrores é um cara que está sempre estudando duvida então curte só esse vídeo que tem umas duas três semanas antes de um show do Dream Theater olha o que ele está fazendo no camarim Então vamos lá O Petrucci é um cara que estuda tanto, velho, que assim, ele tem coisas do Dream Theater que são músicas de mais de meia hora, velho. É coisa pra caramba que o cara tem decorado. Então assim, esse tipo de coisa não é assim, tu simplesmente decora uma vez e toca pro resto da vida. Não, tu tem que estudar, é uma coisa muito física. Então assim, antes de show ou quando o cara tá antes de turnê, o cara se prepara, ele vê quais são as músicas que vão entrar na turnê e tem que estudar aquelas linhas, tem que preparar. Eu que toco coisas bem mais simples do que eu estou fazendo. Porque o Dream Theater, velho, eu não me lembro de coisas dos meus discos. Se eu tiver que fazer um show de músicas de discos antigos ou do Akashic, não sei o que for, eu teria que estudar meses pra botar aquilo de novo nos dedos. Então o Petrucci faz coisas piores ainda, tu imagina o quanto que esse cara estuda. Porém, olha só que louco. Não é só estudar aquele estudo sério, concentrado. Ele faz uns estudos tipo esse, ele e o Jordan Woods dando risada estudando no camarim ou estudando, sei lá, onde é que eles ensaiam. Olha só que engraçado isso. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... E falando em se divertir... Cara, esses caras, eles dão muita risada também. Não é aquela banda do Dream Theater, não é aquela banda, sabe, onde os caras só tocam, são os nerds. Os caras dão muita risada. Olha essa situação aqui, esse tombo, esse Falling to the Infinity ao vivo. Dá só uma sacada que legal que foi isso. E aí, olha só que legal que foi isso. A banda é tão focada nessa coisa de estudar e estudar o tempo todo, estudar pra caramba, que onde é que essa banda foi formada? Na Berkeley, uma das escolas de música mais prestigiadas dos Estados Unidos e do mundo. Então, assim, o negócio é sentar a cabeça, botar a bunda na cadeira e estudar, sabe? E essa é a recomendação que eu faço pra vocês também. Vocês que estão afim de ter uma carreira musical, o cara estuda pra caramba. Olha aí o exemplo do nosso amigo João Petrúquio, que não para de estudar em nenhum momento. E aí, olha só que legal que foi isso. Então tá, galera. Espero que vocês tenham curtido esse de um tudo falando do John Petrúquio. Larga essa guitarra, moleque! E espero que sirva de exemplo a vocês e vamos estudar, galera, que o negócio é bonito se a gente estuda. Valeu, deixa o like se curtiu e até o próximo de um tudo. E aí, olha só que legal que foi isso. E aí, olha só que legal que foi isso. E aí, olha só que legal que foi isso. E aí, olha só que legal que foi isso. E aí, olha só que legal que foi isso. E aí, olha só que legal que foi isso. Então é isso galera, espero que vocês tenham curtido esse de um tudo falando do John Petrúquio e sua guitarra que não para de estudar nunca. E aí, olha só que legal que foi isso. E aí, olha só que legal que foi isso. E aí, olha só que legal que foi isso. E aí, olha só que legal que foi isso.